Vixe! Oh, gente! Eu tô achando que virada nordestina, gente! Olha aqui, olha aqui. Na verdade, eu sou russa. Veja, russa. Presta atenção no sotaque. Russa, da Rússia, é real. E agora você vai ouvir o famoso sotaque russo-nordestino. Então, eu tô sentindo que alguma coisa está acontecendo. Sério mesmo, eu tô sentindo isso desde que eu recebi uma caixa de 8 quilos de cacada do homem seguidor do nordeste. E cami tudinho. Mas no começo eu achava que está tudo sob controle. Oi, meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. Ixi, mas você me já conhece. Eu vou falar agora para você só um secretinho, secreto, que parece... Que eu estou virada nordestina, gente! Vixe! O primeiro sintoma aconteceu quando eu assisti O Alto do Campo Decida e depois Lisbela e Prisioneiro também. Muitas pessoas falaram sobre esses filmes e eu estava super curiosa para fazer as reações para o meu canal. Ambos são incríveis e eu decorei várias frases. Provavelmente você não consegue imaginar como é louco e complicado para algum gringo ou gringa assistir algum filme brasileiro, né? Especialmente do nordeste, com todas essas expressões, gírias, palavras, frases que... Até o Google não conhece. Oxe, eles explodiram minha cabeça. Agora, imagina um filme não só do Brasil, não só do nordeste, mas do interior do nordeste. É completamente outra língua. E aconteceu que eu assisti não só um vez, um vez quando eu estava gravando, depois quando eu estava editando o vídeo e depois quando eu estava reverendo o vídeo, que tudo bem, né? E esses nordestes entraram na minha cabeça. Oxe, o resultado é que agora eu sei na minha memória as frases do filme. Oh, Adora, eu estou perdendo paciência. Não sei, só sei que foi assim. Que animal inteligente! Que sentimento nobre! Vale-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus do Nazaré! A vaca mansa da leite, a braba da quando quer. A mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já foi barco, foi nave, mas hoje sou escalera. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Duvido que alguém sabia falar essa frase. Muito menos alguma gringa. Ai, outra coisa que eu preciso falar, que eu amei a minha viagem pela Bahia. Algumas pessoas me falaram que o São Paulo não representa o Brasil, que para saber o Brasil de verdade, o Brasil, a raiz, precisa ir ao interior. Mas se eu não entendi esse negócio direitinho, porque por enquanto eu estava morando em São Paulo, eu encontrei duas pessoas que realmente nasceram em São Paulo. E o resto de qualquer cidade, de qualquer estado do Brasil. E eu já tinha algumas viagens no Brasil, em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Mas quando eu fui para Salvador, e fui uma bomba, gente. Vocês viram o meu vídeo da minha viagem no Salvador? Lá é a primeira vez na toda a minha vida, as pessoas desconhecidas me chamaram mãe. Algum homem desconhecido, mais ou menos 35 anos, me chamou. Ô, mãe! O quê? Será que eu já pareço alguma mulher que poderia ser um filho com 35 anos? Só depois a ficha caiu, eu percebi que eles chamam uns dos outros o pai, o mãe. Parece uma grande família. Parece que essa coisa lá não tem conexão com a idade. É como as pessoas chamam uns dos outros em São Paulo, mano. Sei lá, não sei se eu entendi direitinho. E comida, comida baiana. Aquilo vídeo onde eu provei 10 pratos diferentes da Bahia no mesmo momento. E também lembro sobre aquele outro vídeo onde eu paguei mico comendo a carajé absolutamente errado. Acho que toda a praça estava olhando para mim, tipo... O que essa coisa russa está fazendo? Ô, gente! Agora lembrei sobre o que nunca falta da casa da Olga do Nordeste. Eu amo a tapioca, tapioquinha! Também fui na Chapada Diamantina, morro de São Paulo e até ficava num hostel diretamente no Pelourinho. E acordei às 7 horas da manhã com batalhas do Aladum. Vixe, agora eu quero recomendar para todos os gringos para ter essa experiência. Imagina que seu alarme não é o celular, mas o Aladum pessoalmente. Claro que Rio e São Paulo também merecem muita atenção. Mas, gente, não pode faltar o Nordeste. Afinal, é lá que tudo começou, né? Mas então, alguma coisa engraçada bem aconteceu na próxima semana. Eu estava indo para o Correios para pegar na minha caixa postal algumas lembrancinhas que vocês mandaram para mim. Se você tem algumas coisas super interessantes do seu estado e também quer mandar para mim, eu vou deixar no descrição do vídeo o endereço da minha caixa postal. Mas, continuando, lá tinha duas caixas. E quando eu abri a primeira, o que eu achei lá? Isso! Um chapéu nordestino! De verdade! Eu vejo coisas assim só nos filmes, só nas fotos. E agora eu tenho minha própria! Mas tem uma probleminha que vem com cartinha, mas essa cartinha não tinha nenhuma explicação como usar isso. Ai, chapéu tudo perfumado. Enfim, eu tentava vestir esse chapéu na transmissão ao vivo no meu canal. E, gente, aconteceu uma briga! Porque eu não entendi direitinho como usar o chapéu e qual coisa colocar para qual lado. Umas pessoas falaram que essa fita é para frente, outras falaram que essa fita é para trás. Meu Deus do céu! Por que eu vou falar de verdade? Minha cabeça não entra completamente aqui. Bah! Oxe! Pode ser realmente para trás? Meu Deus! Ah, como sair! Eu vou falar de verdade, que até hoje eu não sei direitinho porque não encontrei informação no internet. Então, gente, escreve nos comentários suas teorias. Eu sei, só que eu adorei. Queria muito uma festa junina agora mesmo! Quando olhei a terra ardendo, como a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tanta confusão? E agora aquela parte minha preferida! Oi! 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 O chapéu que tem a aba virada, naturalmente, o que é a aba? Nenhum cangaceiro poderia correr o risco de ser surpreendido de uma emboscada. O Olho do Brasil também é cultura. Mas, enfim, tinha outra caixa e sabe que tinha lá dentro? Outra! Chapéu! Só que dessa vez chapéu branco, bem diferente, com aquele negócio de coração aqui. E, na verdade, é bem chique, como todas essas detalhes, né? Vestir nesse mês é mais simples para adivinhar como vestir, né? Ontem sanei que tava em Moscou, da Santa Pagô de Rosso, na Boa de Kosagôf. Oi! 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 Ai, eu fiquei pensando. Será que existe no Brasil mais chapéus? Chapéu paranaense? Chapéu gaúcho com uma bolsa para o chimarrão? Chapéu do Pará com cascas de açaí? Fala nos comentários, gente, e se você tem algum chapéu tradicional que você não precisa e você gostaria de me mandar, manda e vou continuar minha coleção dos chapéus do Brasil. Eu adorei essa ideia porque na Rússia não tem nada assim. Não, a gente tem alguns chapéus tradicionais, mas não de todas as regiões, não de todos os estados, tantos. E falando mais sobre Olga do Nordeste, eu não sei quantas vezes eu já ouvi falando alguém... Você precisa provar comida nordestina. Você tem que ouvir música nordestina. Vixe, vai para as praias nordestinas. Vem para São Luís do Maranhão. Nordeste, 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 nordestina, 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 nordestina. E essas pessoas me falaram e em São Paulo, e em outros estados, e em outras cidades. E eu percebi que eu estava ouvindo todas essas coisas só sobre nordeste. Fala a verdade nos comentários, você já ouvi falar de alguém. Você tem que provar comida sudestina. Você sabe aquela música centro-oestina. Aquela roupa nordestina. Você sabe, eu gosto de todas as regiões do Brasil. Só eu percebi essa coisa bem curiosa e engraçada. Que de qualquer coisa, alguém vai falar especificamente sobre alguma região, eles vão falar do nordeste. E não porque outras regiões ou estados não têm sua própria cultura linda e interessante. Na verdade, o Brasil é um labirinto dos culturas, línguas, dialetos, tírias. Mas essa expressão da cultura nordestina é super legal. E esse orgulho de povo nordestino que tem da própria cultura é possível sentir nas outras cidades do Brasil também. Vocês lembram da minha reação do Alceu Valencia, do La Belle des Jours? Eu amei e chorei pra capeta, como a verdadeira cabra do peste. E outros cantores do nordeste que eu amo, como Raul Seixas. Eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás. E é claro, o clássico dos clássicos do Boteco. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaço meu coração. Aliás, descobri que quando eu tava morando na Rússia, o meu rádio preferido, que eu ouvi muito, tacava música nacional do Brasil. Com quem? Com Gilberto Gil. E falando da música moderna, não posso esquecer da Duda Beat, que eu gosto tanto. E vocês sabem, nas minhas transmissões eu cantava várias músicas dela, né? Ela é bem bomba, Mulher de Fogo. Com certeza tem várias outras músicas da Nordeste que eu não conheço. Me recomendo nos comentários. Seve chinal. Ai, para ver você, como e tudo. Sério, eu tenho mais uma coisa. Olha o que seguidores do Nordeste me mandaram. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. E também tenho essa coisa mais linda. Olha pra ele. Ele é tão fofo aqui. Mas para mim ainda faltou a entender algumas coisas o que os nordestinos falam. Tabacudo. Arretado. Vixe, não. Vixe, eu conheço. Pronto. Abestalhado. Meu véio. Boa. Pois, viu? E vixe. Vixe, eu também conheço. Boa significa era vamos em boa hora. Depois aconteceu vamos embora. Depois bora. E agora boa. Vou esperar outras expressões nos comentários. Não fica tímida. Escreve. Eu vou aprender. E pronto. Não sei se eu aprendi como certo. Se eu estou usando pronto ou certo no jeito nordestino. Eu amei a palavra tabacudo. Significa cara alisado ou babau simplesmente. Vixe, aquele tabacudo. Outra expressão que me chocou é aquela vai, vai, vai. Eu estava pensando que isso é alguma coisa rude. Realmente, se você não gastou alguma coisa. Mas, no nordeste, tudo diferente. Despedindo rapidamente. Geralmente, demonstra alto grau de amizade. Vixe, hoje quero dizer que eu agora sou Olga do nordeste. Quero mandar grande beijo na criação para todas as cabras do peste e mulheres da peste. Do nordeste e do Brasil inteiro. Deixa o likezinho rapidinho e até para o próximo vídeo. Bye, bye. Oi, 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 oi. Pelo amor de Deus.